que que é isso cara cara tô vejante lá atrás tá fazendo o que tá fazendo filmagem de vídeo que que é isso? é uma filmagem de um vídeo de um vídeo? de um vídeo cara hey quem tá filmando é o Little Record é o Little Record de filmar videoclipe de Nigga Die? que que é isso cara que que é isso estamos em brasil estamos juntos estamos juntos estamos em brasil cara em brasil cara é que não estamos aqui na gravação do Nigga Die aqui é o nome é que 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 é very with any guarantee com o Little Record de la filmagem? примagem de vídeo, is头 da Sali também é que? little record da jobar no terra..." que eu tinha a dizer que estamos numa filmagem do Nigga Die mas também brevio terão um novo vídeo nosso Sim, sim, claro. Intutulado, maluco. Maluco, maluco estracado. Pessoal, como já Nourinho Cole disse, daqui a nada vamos lançar um novo novo vídeo do João Blake e Nourinho Cole. Então, pessoal, preparem os megas, aqueles megas ali, preparem porque hoje mesmo estará disponível o nosso trabalho novo, recente já. Então, pessoal, baixem, partilhem com a família lá em casa. Avô, tio, irmãos, porque o nosso trabalho não tem idade. Até criança pode curtir nossos vídeos porque não tem aquele limite de menor de idade, não. Nossos vídeos são populares, criança, e médio, e velho, não sei o quê. Pode curtir nosso vídeo porque não tem nada de no 10. Então, pessoal, é isso. Baixe um vídeo!